Fala gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um gameplay para o nosso desafio de 365 games e hoje trago o Fable 2, esse que é um game clássico? Podemos já considerá-lo como um game clássico? Acredito que sim, é um game que foi lançado em outubro de 2008, desenvolvida pelo estúdio Lionhead, um estúdio que infelizmente já não existe mais, eles criaram basicamente a trilogia original de Fable, é um game que atualmente está com uma média de 89 no Metacritic, média de usuários 6.6, é um RPG de ação e aventura, esse é um game que eu queria muito, muito tempo jogar, mas infelizmente nunca pude jogá-lo devido à sua exclusividade aí do 360, ele nunca saiu do 360, mas agora com o xCloud eu estou podendo conferir o game aí no PC. Então vamos lá, eu vou continuar um save aqui, deixa eu ver, já temos um save aqui, tem três saves aqui já, eu estou desde que o game, desde que o xCloud foi liberado aqui no Brasil, eu estou tentando jogar o game aqui e gravar um gameplay, mas sem sucesso, mas eu acho que agora vai. Ele foi o único game do xCloud que eu tive problemas, ou ele não carregava, teve uma vez que ele ficou sem som, aí outra vez eu iniciei e ele não gravou, então tive vários probleminhas técnicos com o Fable 2, foi o único game aí que me deu trabalho no... aqui pelo xCloud, mas de maneira geral tenho gostado bastante do... do serviço, né? do... ah, pensei que eu ia poder falar com o cara aqui, mas não. Vamos prosseguir, será que a gente tem que falar aqui? Eu basicamente fiz a introdução do jogo, tá? Então a gente está ainda bem no começo do game. Então provavelmente a gente nem vai ter combate aqui, né? Mas... deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Examinar? Olha! Não estou conseguindo examinar ele. Ah, ok. E aí? O que que... Certo. Bom, infelizmente o game está em inglês, né? Um game de 2008, não tinha tradução. Eu acho que nenhum dos Fables foi traduzido para português, eu acho que só a edição de aniversário, né? do primeiro Fable, que tem tradução oficial, né? Ok. Tem que ir aonde? Ah, tem que falar com ele aqui? Ah, loja. Temos aqui itens para comprar. Eu gosto bastante da franquia Fable, né? Apesar de ter jogado apenas o primeiro game. Mas eu gosto bastante do primeiro game, eu joguei muito. Foi um dos primeiros RPGs que eu finalizei, né? E eu sempre quis jogar o segundo game e o terceiro game também, né? Com certeza eu vou... Aproveitar que eu ainda sou assinante aí do... Do Game Pass. E finalizar o game aí pelo xCloud. O que que temos aqui? Ah, espada. Longsword. Espada longa. E um crossbow. Uma poção. Mais poção. Uma colheira para o meu dog. Uma pá para a gente poder... Obter tesouros. Olha só, cara. O visual da personagem. Que pancinha sexy essa, hein? Bom, um dos grandes diferenciais aqui de Fable 2 em relação ao primeiro game. É que tu tem agora um companheiro, né? Um companheiro cachorro aqui, né? Basicamente vai te acompanhar na aventura. Parece que o cão é bem carismático, né? Pelo menos no início aqui eu gostei bastante dele. Não sei como é que é as interações ao longo do jogo. O que que eu quero ver aqui? Ah, as expressões. Parece que você tem que resorte para a pedra. As coisas tão boas? Não boas de tudo. Eu gosto disso. É outra característica bem forte aí de Fable é essa questão das interações, né? E essas interações normalmente são bem cômicas. O que dá um certo carisma para o jogo, né? Ok. Ok, Tereza. Tá, tô seguindo a Tereza. Provavelmente agora a gente vai ter o tutorial de combate, né? Pegar o quê? Hum. Câmera do destino. Estou mais forte. Agora, vai. Ok. Opa. O que que tu achou aí? Como é que eu faço agora para pá? Ah, boa. A gente achou uma bola. Oh, conquista. Conquista. O interessante é que, enfim, né? O X-Cout permite desbloquear conquistas do jogo. Isso é ótimo. O X-Cout permite desbloquear conquistas do jogo. E aí? Ah, não conseguiu fazer interação? Ah! Vai lá. Pega. Ué. Ah, ele não completou a animação, mas... Beleza. Vamos prosseguir. A gente tem que ir para o lago, né? Vamos embora. Será que ele nada? Opa, tem uma chave ali. Uma chave prateada. Ou uma chave de prata. Eu tentei gravar a introdução, né? Do game. Porém, ela se alongou demais. E eu não consegui finalizar a gravação. Porém, a introdução é bem interessante, assim. Principalmente pelo final dela. Que acontece algo bem dramático. Que provavelmente vai impactar no restante da narrativa do game. Ok, a gente tem que pular. Olha só. O cachorro pulou também. Cara, muito bom. E aí, vamos ter combate? E aí, como é que eu faço? O cachorro pulou. Ai. Opa! Diga! Ah, provavelmente as chaves douradas são itens frequentes a serem coletados. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se não tem nenhum item para trás. Ah, droga! Eu tentei jogar também Fable no celular, porém o resultado não foi muito satisfatório. É porque os três Fables tem controles adaptados para o celular, então tu não precisa de um controle conectado ao celular para poder jogar. Eu testei, porém no 4G, na internet do meu celular, ele ficou com muitas falhas. Enfim, ele trancava bastante e no Wi-Fi que eu utilizei ele também apresentou algumas quedas de desempenho. O que eu tenho que fazer aqui? Certo. Aquela porta ali está trancada. E agora eu estou jogando no aplicativo do computador, com a internet conectada direto no cabo. Eu pretendo fazer mais um teste no Wi-Fi aqui de casa também. Eu acho que é mais estável que o Wi-Fi que eu testei no Wi-Fi da minha empresa. Eu vou nos preparar para o combate. Será que tem algo ali? Vou prosseguir aqui, focar na missão. Tchau, tchau. O crossbolt está sendo bem útil. Oh, droga. Tchau, tchau. Tchau. Ué. Ué, eu entendi. Ah, tá. Eu demorei para reagir. Droga. Cara. Ele permite mirar com isso? Não, né? Ah, agora foi. Vamos prosseguir. Quero descobrir. Ver se tem algum segredo por aqui. Pelo visto não. Bom, vou focado aqui no objetivo principal. É a guilda dos heróis. Tchau. 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 O morto de Rey causa que os cabelos dos mortos recentes a se levantar e lutar por você. O choque stuns os seus inimigos e os brilhantes com a luz. Ah, eu gastei? Ah, eu gastei 300. Ok. Excelente. Você pode sentir o poder que passe por você? É só o começo. Usa sua habilidade para atingir o switch da flit e atingir a porta. Quando ativado, permitirá você viajar para Bauer Lake. Ah, eu gastei. Opa. Como é que é? Entre no site do Fable 2 para mais informações. Ok. Ah, eu tenho que fazer o... Demonstrate sua vontade. Destrua o switch da flit. Bem-vindo. Agora você está pronto para começar a sua jornada. Usa a Cullis Gate. Vou poder entrar aqui no... Portão da Guilda. Usa suas novas habilidades para derrotá-las. Cara, que legal. Esses corpos verdes mantêm o conhecimento e experiência dos criaturas que você matou. E aí? Vamos prosseguir. Bom pessoal, eu já vou encerrando o nosso gameplay por aqui. Enfim, tivemos um pouquinho de combate, um pouco de exploração. Estou bem no início do jogo, né? Então, enfim. Aquele gameplay básico de introdução. Mas, com certeza, é um game que me interessa muito jogar. Há anos eu quero jogar Fable 2. E com certeza eu vou me dedicar a finalizá-lo através do xCloud. Com certeza eu não vou perder essa oportunidade de jogar o game. E espero que tenham gostado aí. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.